Bom dia! Bom dia! Olha quem tá dentro da banheira brincando Porque ela ama os brinquedos dela de banho É sua esponja? Vamos lá trocar de roupa, ela tá toda molhada Não sei como ela conseguiu se molhar Porque a banheira tá completamente seca Mas... Acabei de encostar a mão aqui na roupa dela Tá ensopada Tinha água em algum desses brinquedos, é isso? Aí você jogou tudo na banheira e se molhou? Foi isso que aconteceu? A gente não teve Um cheirinho de que a gente precisa trocar de outra aula Procede? Procede, senhorita? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você vai pegar? Você vai pegar? Ai, eu vou fugir! A câmera brilha de você Olha a Joy Olha a Joy Olha a Joy A Joy fugiu Eita Aqui Você quer? Ela ama brincar com a Joy Ela ama brincar com a Joy Com esse brinquedo Ih, caiu Pega pra ela Consegue, vai Você consegue? Toma Caiu Não é esse que ela quer Ela quer esse Caiu Pega de novo Pega de novo Pra Joy Toma Isso Você gosta, né? Você gosta Eu gosto de fazer a hora com a cara dela Ah, pegou Pegou Agora vamos trocar essa fralda Você já amamou? A gente vai trocar essa fralda Trocar essa roupa Que tá tudo molhado Tomar café da manhã, né? Hum? Hum? Bochechudinha Olha onde que ela gosta de ficar Esse era o pato Que ela tomava banho Agora eu coloquei o pato aqui Que ela tomava banho na banheira Sem nada Aí Tá cheio de coberta aqui, ó Que eu tava deitada aqui no chão Você quer esse? Cadê a Melanie? Achou? Cadê a Melanie? Achou? Achou? Esconde, esconde Esconde Cadê a Melanie? É assim, ó Assim, ó Pera aí Não, fica aqui Fica sentada aí Assim, ó Cadê a Melanie? Cadê? Cadê a Melanie? Achou? Vai ser muito fofinha Muito fofinha A situação do quarto dela Olha a bagunça que tá esse chão As fraldas Que ela joga tudo no chão Né? Você Que faz essa bagunça Você quer esse, Joy? Cadê o Fox? Cadê seu irmão? Olha o dedinho na boca É só encostar nessa coberta Que o dedo vai na boca Cobertinha mágica E é meu amor Você só dorme com essa cobertinha, né? Hum, que gostoso Mamãe? Hum, hum 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 Ah 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 Mama 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 Tira essa coberta daí Pra tirar esse dedo Da boca Hã Dada 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 Não É mamã Me dá a cobertinha Tá na hora de dormir Mas não Ela vem atrás da coberta Como assim? Me devolve, mamãe Me devolve Ai, minha noja Uh Seu brinquedo ficou lá? É? Tá cada dia mais difícil De trocar a fralda Dessa garota Ela não para Ela fica virando No trocador Opa Ela fica virando Ela não sossega Ela começa a bater o pé na fralda Ai 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 Ela fica subindo Fala Mamamá 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 Não Mamamá 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 Só quer saber de Dadada Ela fala Mamamá Mamamá Quando ela quer me chamar Quando ela quer atenção Quando ela quer que eu tire ela Do onde ela está Ela chama Né Mas Fora isso É só dadá Só dadá Pra colocar roupa também tá Uma guerra Ela não para De Se virar Você quer o Pluto? Ela me pega Aqui ó Uou Pluto 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 Você tá subindo em cima de mim E seu pezinho dói Na minha perna Ah Você quer isso? Ó Tá coberta? Mas se não é a sua Você quer isso então Eu não sei o que você tá querendo Calma É esse né Que você queria Pronto Tá feliz agora Tomamos café Meloni Comeu uma banana inteira Não foi? Não foi que você comeu uma banana inteira? Hum Ó lá Pegou outro brinquedo da Joy Segura Segura forte Segura forte Amor Segura forte Segura forte Esse aí ela não vai querer pegar Tem que ser esse aqui ó Toma Isso Segura Não né Não Mas agora já tá quase na hora dela dormir Ela tira a primeira soneca dela Meio dia Agora só não desce pro meio dia Aí eu fico brincando um pouquinho com ela aqui no quarto E aí que eu vou começar o meu dia Porque antes da soneca dela eu fico por conta né Fico brincando com ela Fico com ela lá na sala Depois venho aqui pro quarto Aí Quando ela dorme Geralmente ela dorme tipo de meio dia até umas duas Uma e meia, duas horas Raramente ela dorme menos que Ela tava dormindo menos que isso né Acho que eu até comentei aqui Agora ela voltou a dormir Bem assim nesse horário Ai Usar esse urso aqui de travesseiro Então eu consigo Trabalhar né Fazer as coisas que eu tenho que fazer Hoje eu tenho que fazer tanta coisa Mas eu tenho que gravar os últimos vídeos do curso Tinha gente perguntando de que que era o curso É um curso de redirecionamento Pra quem mora aqui nos Estados Unidos Pra aprender a trabalhar enviando caixas pro Brasil Que é um dos meus trabalhos Não é mesmo que eu faço tanta coisa gente Então eu tenho que gravar os últimos vídeos hoje Que vai liberar pros alunos no sábado ou no domingo E eu quero já deixar pronto E eu tenho um projeto de um quarto pra fazer hoje O que que você tá fazendo É, você pegou a garrafinha de água Cadê? Pegou o brinquedo da Joy? Chama ela Fala assim Joy Joy O Fox não gosta de brincar com a Melanie Então ele nem entra aqui Porque ele tem medo dela A Joy não tem medo Porque com a Joy Ela brinca assim com os brinquedos Com o Fox Ela quer pegar o pelo dele Porque ele é mais Ele é mais gordinho assim De pelo, sabe? O pelo dele é mais cheio Então ela fica querendo Pegar o pelo dele E puxar E com a Joy Ela não faz isso Com a Joy Ela brinca assim Com os brinquedinhos Então o Fox Porque machuca Quando puxa o pelo, né? Então o Fox tem medo Não chega muito perto não E quando ele tá em um lugar E ela chega Ele sai Eu não aguento vocês duas Não coloca na boca Que é sujo Na boca não Na boca não Não, não Só aqui Não A Joy fica só observando Tipo, eu posso pegar? Eu não posso? Eu tô na dúvida Ó, pegou Viu? Ela coloca na boca Se você colocar na boca também Não vai ser legal Consegui fazer algumas coisas Do que eu tinha pra fazer Enquanto a Melanie dormia E agora eu tenho que Já tá tarde O tempo tá passando tão rápido Gente Já são cinco horas Como assim? Achei que eram umas três Tá Eu tenho que No correio Mandar isso daqui Que é capinha Capa de Do encosto da cadeira De alimentação Não, eu faço e vendo No ebay E aí de vez em quando Assim Vende assim Sabe? Eu nem lembrava Que eu tinha isso Lá no ebay mais Então eu tenho que ir lá No correio Eu vou aproveitar Tem um Um correio Não é bem um correio Mas uma central De atendimento Assim Do correio No supermercado Aqui do lado De casa Então eu vou lá Porque eu tenho que Comprar comida De qualquer forma Nada pra comer Aqui em casa Nada Nem fruta Nem verdura Nada Então eu tinha que ir lá De qualquer forma Vou aproveitar E levar isso Pro correio O que mais? Máscara Acho que eu tenho No carro Não, tem uma Dentro da minha bolsa E é isso Vamos lá Mais alguém é assim Gente Eu tô aqui Nossa, o sol Tá batendo bem Na minha cara Eu saí do Supermercado Bevei a caixinha lá Fiz compras Comprei comida E eu tô dentro do carro Já tem Onze minutos Pensando na vida Porque quando eu tenho Né? Tempo Nossa, o sol Tá muito forte No meu olho Quando eu tenho tempo É quando eu tô dentro do carro Porque a minha hora Ele tá com o Steve Aí eu fico aqui Tipo Boiando Sabe Hora Se deixar Ai, ai Tem que ir pra casa, né? Tenho Tenho mesmo? Tenho, né? Eu queria uma água Mas essa água aqui Tá uma semana aqui dentro Deve estar Um chá Quente Morrendo de sede Eu comprei sushi Pra gente jantar Lá no supermercado Aí ele vem Tipo Vocês não conseguem ver por cima Assim, tá vendo? Não dá pra ver ele por dentro Tá meio amassadinho Coitado Melhorou Melhorou Aí vem dois E aí o carinha que faz o sushi Aí ele veio falar comigo Eu perguntei Ah, esse aqui tem peixe Porque eu não posso comer peixe cru, né? Aí ele falou Tem, tem salmão É ok Aí pensei Ah, eu cozinho em casa Quanto é que eu tô Colocando ele aqui na panela Pra não correr risco De ter alguma coisa cru Aqui Algum peixe cru Mas aí ele falou Que tinha salmão Não tem salmão Não tô vendo salmão Ele me enganou Ou ele achou que era outro Mas eu falei o nome E é ele que faz Ele deveria saber, né? Mas não tem Paciência Bom que eu não como peixe hoje Porque hoje não é dia de comer peixe Hoje é dia vegetariano aqui em casa Tá meio que queimando Tem que ser um pouco mais rápido Tô desmanchando o negócio Tá vendo, ó? Não tem salmão, não Eu queimei um pouco, né? Mas tem pepino Avocado Como chama avocado, gente? Eu sempre esqueço Abacate E ali parece que é cani com crunchy E é isso Tô dando peixe nenhum aqui Coitado do meu sushi Eu destruí ele todinho Olha a diferença Como ele veio E como ele ficou Ah, mas vai tá gostoso Do mesmo jeito Esse aqui é do Steve E esse aqui é meu Veio Shoyu E esse negócio aqui é gengibre Eu acho, né? Mas eu não curto gengibre, não E aquele negocinho verde Que eu também não gosto Você tá comendo moranguinho e... Framboesa? Que delícia Ela enfiou a frambuesa inteira na boca Tá gostoso, amor É? Você gostou? Eu cortava o morango pra ela Em fatias mais finas Mas aí esses dias eu tava comendo uma ameixa Ela pegou da minha mão E comeu inteira Aí eu resolvi dar o morango assim Tipo, só cortei na metade E ela tá mordendo Ó, tá comendo bem A frambuesa tá tão bonita Bonita, né? Olha como a minha unha já cresceu Preciso fazer Hum, você quer esse? Que delícia Parece morango, mas não é Ela já comeu Metade desse morango Aí tá comendo a outra metade desse E já comeu três framboesas Olha lá, enfiou tudo na boca A frambuesa, ela é tão macia É fácil de comer Que delícia É, gostoso? Hum Melanie dormindo Ela dormiu de nove e meia Um pouquinho mais tarde Ai, mas a gente tava assistindo uma série aqui E ela ficou aqui com a gente E aí eu aproveito quando ela tá dormindo Pra... Trabalhar, né? Durante o dia eu não consigo fazer muita coisa Então eu faço a noite Aí eu sempre acabo dormindo super tarde Mas eu tinha que fazer Eu estou tendo que fazer umas mudanças aqui Num projeto E aí eu fico fazendo Se deixar eu fico até Três da manhã Hum Vou mostrar pra vocês Que eu sei que vocês gostam Eu uso o Revit Que é o programa, né? 3V Aí, ó Aqui eu tenho a planta É, do primeiro andar Dessa casa Não tá pronta ainda Essa parte toda aqui Tem que mexer e tal Mas eu tava mexendo na cozinha E eu tô mexendo também no quarto de cima Do segundo andar Deixa eu abrir aqui o segundo andar Nesse... Não Não, nesse aqui Ah Não Tá em outro arquivo Eu tenho que achar qual arquivo Que é aqui em cima Mas agora eu tive que abrir aquele Pra pegar umas medidas E aí, ó É bem legal Que aqui a gente já tem o 3D Tá vendo? Tá escuro aí Mas na tela Tá bem mais claro Mas aqui é a cozinha Aí aqui é uma outra vista Aqui é outra Tá vendo? É bem legal E aí quando a gente entra aqui No 3D, né Aí consegue ver bem melhor Tá vendo? Na cozinha aqui Ainda tem umas modificações Pra fazer nesse 3D Mas só pra vocês terem uma noção Fica tão escuro na câmera Mas eu amo fazer isso Gente, amo Aí essa cozinha Ela tinha uma parede aqui E na verdade Ela era do lado de cá A cozinha era do lado de cá E aqui era tipo uma sala Esse aqui era uma porta Aí Tira essa parede Aqui virou um Uma bancada em U, né A porta virou janela Não tá pronta ainda Nem começaram na verdade A mexer nessa cozinha Mas Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ó, tem esse aqui Que é uma outra vista Tá vendo? Da sala aqui Que tá integrada com a cozinha Aqui tem uma janelona Tem uma porta de vidro aqui Mas não vai ser desse jeito É só porque a gente tinha uma parede aqui, ó E não cabia um sofá maior Mas a gente vai tirar essa parede E aí vai Um sofá de Dois lugares aqui E uma outra vista Do lado de Cadê? Não, é essa Não, é essa aqui Aqui Nessa parede Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui, ó Tá vendo? É um painel de madeira E aí tem uma porta aqui Que fica escondida no painel Na verdade são duas portas Uma do quarto e uma do banheiro Porque essa parede continua Tá vendo? É aqui a porta De vidro Aí tem uma piscina Eu ainda não fiz a parte externa Mas tem uma piscina aqui e tal Esse projeto é lá da Flórida De uma amiga minha Que comprou uma casa linda E aí eles tão reformando tudo E eu tô fazendo projeto pra eles Eu amo trabalhar com isso Amo Sou apaixonada por arquitetura Principalmente Essa parte mais de É porque tem arquiteto Que não mexe com decoração Com móveis planejados Sabe? É porque essa parte é mais Design de interiores Do que propriamente arquitetura Mas eu amo Eu amo tanto projetar casa Quanto projetos de interiores mesmo Sabe? Tipo reforma Eu amo reforma Eu amo fazer reforma E como eu ainda não posso assinar projetos De construção mesmo e tal Aqui nos Estados Unidos Porque eu tenho que validar meu diploma Então eu faço projetos assim Que é mais tipo É só basicamente decoração Claro que nesse caso tem reforma Porque vai tirar a parede e tal Mas a pessoa que está fazendo a obra Ele é Constructor Não, como que chama? Esqueci o nome Mas ele pega todos esses pyramids Entendeu? Então ele faz toda essa parte Que eu não posso fazer E é o dono da casa Então ele está fazendo a reforma da própria casa E o serviço dele é muito bom Porque eu já vi Fotos e tal Do trabalho dele Então É muito bom Mesmo E é isso Eu tenho um outro projeto Que eu vou começar depois Desse Ou ao mesmo tempo Porque eu acho que Vai ser ao mesmo tempo Porque esse aqui ainda falta um pouquinho Para acabar E é isso gente Olha Por isso que eu não tenho tempo para nada Está vendo? Porque eu faço Um milhão de coisas Eu faço vídeo para o YouTube Eu faço Aí tem o meu curso Que eu dou O suporte para os alunos E tal E tem que gravar também material para o curso Os vídeos As videoaulas Fiz as lives E aí também tem Os negócios que eu faço Tipo que vendo no eBay O que mais que eu faço? As caixas que eu envio para o Brasil Então não é só o curso que eu dou de redirecionamento Eu faço redirecionamento Eu sei que é muita coisa Muita coisa Eu estou com outro projeto aqui também Eu já comentei com vocês Mas eu acho que eu não mostrei Então deixa eu mostrar o outro projeto Esse projeto é no Brasil Vou mostrar para vocês aqui Como que está ficando Esse é um apartamento de São Paulo Então aqui é a sala Aí aqui é a vista da entrada Mas esse já mudou Não vai ser essa planta que mais Mudou essa mesinha também Vocês conseguem ver a mesinha melhor aqui Essa foi a mesinha que eu coloquei agora Aí tem uns rasgos aqui Na parede e no teto Uns rasgos de luz Desse lado aqui tem um painel Nessa parede tem esse painel Aí aqui tem uma porta do banheiro Também tem painel para meio que esconder essa porta Aí aqui são os dois quartos Aqui um espelho Um barzinho Uma mesa de jantar Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem essa outra vista Mas esse ainda é o antigo Está vendo? Mas enfim Para vocês verem a vista do lado de cá Tem uma janela aqui Aqui está a cozinha Deixa eu ver Não, esse é antigo Mas tem da cozinha aqui Para vocês verem Então essa aqui é a cozinha São duas cozinhas Aí tem uma pequenininha aqui embaixo E uma maior São dois andares desse apartamento Então a cozinha maior fica no andar de cima Basicamente é isso Nossa, está muito escuro aqui Muito escuro na câmera Não dá para enxergar direito Ah, esse aqui já mudou depois disso Mas é isso Amo, amo, amo Fazer projetos Aqui tem o barzinho Mas acabou que eles vão fazer o barzinho diferente Então tem que mudar aqui E amanhã Eu estou querendo ir na Carters Porque eles estão com 50% de desconto Na loja inteira Inclusive nas promoções Então além do preço de promoção Ainda tem 50% de desconto em cima Por causa do feriado na segunda-feira Acho que é Labor Day É Labor Day Acho que é E aí Na segunda-feira Tem várias lojas Eu já estou com sono São 10 para as 11 ainda Tem várias lojas Que ficam sem tax Sem imposto Inclusive postos de gasolina Geralmente é só nesse dia do ano Assim que eles fazem isso Sabe Que é por exemplo Aqui tem 7% de imposto Algumas coisas mudam Sabe Tem comida por exemplo Que o imposto é menor Eu não sei muito bem como funciona isso Mas na segunda-feira vai estar tudo sem imposto Não sei se vão ser em todas as lojas Mas Fiquei sabendo dessa história aí Nossa Se fosse em todas as lojas Eu podia trocar meu celular Né Porque 7% de imposto Num celular É muita coisa Dá uma Uma diferencinha aí Quem sabe Não convença O senhor marido Em ir lá comigo Trocar meu telefone Vou dar uma olhada nisso Na internet Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Antes que eu esqueça de terminar o vídeo Porque eu sempre esqueço Não é mesmo? Então É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Se amanhã eu for na Na Carters Eu gravo lá pra vocês Pra mostrar os preços É tipo Chocante Chocante Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti